Todos os cantores sertaneiros, todos, foram influenciados por desenho animado. Vou explicar, eles cantam com esses timbres porque todos os desenhos influenciaram eles. Olha só, o cantor Daniel, ele canta com aquele timbre mais forte, mais robusto, encorpado. Por quê? Porque é viciado com o desenho do Ursinho Puff. Sabe o Ursinho Puff, o Ursinho que gosta de mel? Vou provar pra vocês, vou fazer mais ou menos o Daniel e o Ursinho Puff pra vocês, ele quer o mesmo timbre. Olha só. Um show de humor sobre temas atuais que retratam o cotidiano do público. Assim é o stand-up comedy, gênero que vem crescendo no Brasil e agora chega também a Blumenau de forma gratuita ao público. O parque comedy traz nomes do humor em nível estadual e nacional. A gente queria trazer gente aqui do estado, então isso foi uma questão importante. É lógico que teve questão de agenda de outras pessoas do estado. E aí a gente começou a dar uma pincelada em estados mais próximos, pessoas que estão começando, e dando essa oportunidade pra vir e trazer o trabalho deles aqui pra Santa Catarina. Rodrigo Cáceres foi quem abriu a primeira noite do parque comedy. Humorista, ator e radialista, Rodrigo possui no repertório mais de 100 vozes e imita um dos personagens mais conhecidos do país, os acarias dos trapalhões. Eu acho essa iniciativa muito legal porque o stand-up, quanto mais colocaram os estados das cidades, eu acho que vai ficar mais conhecido. porque muita gente não sabe o que é stand-up, muita gente conhece mais o contador de piadas, ou o pessoal é o que muito vê na televisão. Então eu acho que o stand-up é legal, que a pessoa se identifica com a piada do humorista, que às vezes já passou por aquilo, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma coisa de físico, então a pessoa se identifica bastante. Então eu acho que a iniciativa, principalmente gratuita, é muito mais legal, porque aí todo mundo pode ter acesso. O texto do stand-up normalmente é construído a partir de observações do dia a dia. As piadas não são velhas conhecidas do público, e por isso o humorista precisa estar sempre inovando. Detalhe que Rodrigo considera um desafio. Na verdade, todo mundo acha que é fácil, às vezes, né? Ah, tá ali no meio fazendo demais, não é. Subir num palco e você nunca vai saber o que tá esperando o pessoal veio pra rir, ou veio pra, sei lá, deixa eu ver qual é que é do cara ali, entendeu? Então é uma profissão muito difícil, tem que estar sempre atento a escrever. Então esse mercado é um mercado muito bom, tá crescendo cada dia a mais, mas tem que ser dedicado. Senão vai dar uma funilada, os bons vão ficar, e as pessoas que estão querendo só fazer por fazer, acabam parando também, porque não vê um meio de entrar. A atração segue até o mês de outubro, com apresentações todas as quintas-feiras à noite. No total, sete humoristas participam do show. Eu acho que realmente é uma forma da gente estar promovendo a cultura, das pessoas terem contato, por isso que é importante que a gente sempre faz eventos gratuitos, é importante a pessoa ter contato com todo tipo de arte, né? E o stand-up, o riso solto, eu acho que nada mais é do que pura cultura e essa forma descontraída de você rir e encarar o restinho da semana. Oi, pessoal, estou aqui, né, pra chamar vocês todos, para vir toda quinta-feira, assistir aqui o Parque Comedy, é, vários comediantes sensacionais, vamos passar por aqui, vem assistir, se você não conhece ainda, vem a conhecer, não é verdade? Você vai morrer de rir, igual eu. Tchau! Tchau!